Oi, eu sou Ana Clara. Oi, eu sou a Dayane. E esse é o Senai Play. Você sabe como suportar uma entrevista de emprego? E como montar seu currículo? Hoje nós vamos te ensinar como conquistar a sua vaca no seu currículo. Numa entrevista de emprego, você sabe a maneira correta de se vestir. Algumas dicas são bastante importantes, como blusas com manga, calça com peda, cores lindas e maquiagem fraca. Seja o mais profissional possível. Também é vago lembrar que postura é essencial. Não utilize gírias, mantenha o contato visual, tenha confiança para poder passar a segurança para o entrevistador. Boa tarde, mana. Boa tarde. Boa tarde, doutor Giovanna. Boa tarde, Eva. Se prepare para possíveis perguntas que possam vir durante a entrevista. Como você se comporta diante de uma situação de supressão? Ah, eu fico um pouco nervoso e acerto às vezes. Tudo bem. Como você se comporta diante de uma situação de supressão? Eu procuro me manter calma e encontrar a melhor solução para o problema. Um dos passos principais é você conhecer a empresa que você vai se entrevistar. Conhecer com quem ela trabalha, a base que você vai se candidatar e quais são os princípios e valores da empresa. E por que eu devo te contratar? Quem você deve me contratar? Ah, porque eu saí do ensino médio agora e estou usando um emprego. E por que eu devo te contratar? Porque eu sou comunicativa, proativa e também coloco os meus projetos como metas a serem alcançadas. Eu me identifico com a identidade da empresa, que são os valores, a missão e a visão da mesma. Comece pelas informações pessoais, mas sem exagero. Nome completo, idade, estado civil e endereço. Defina um objetivo profissional, direcionando um objetivo à vaga. Destaque a sua formação acadêmica. Mencione suas experiências de trabalho. Lembre-se de organizada a mais recente para a mais antiga. E aí, vocês gostaram do vídeo? Deixe nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Tchau! Tchau!